Música 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 Deus me dar uma chance ao Cristina e ele me deu de fazer frente de você me trouxe de volta a minha luz e me ensinou o quão bom é te amar você me surpreende desde o primeiro contato Música 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 Prometo ser uma boa esposa uma boa companheira e uma ótima mãe e prometo continuar sendo essa louca que você conhece amo você e sempre vou te amar Música 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 Debra, você chegou na minha vida de repente e me completou. Encontrei uma parceira da vida. Linda, não bonita, mas linda. Mas eu prometo que sempre darei o melhor de mim para que sejamos muito felizes e juntificamos juntos para sempre. Eu te amo. Música 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 Música